Ele ainda não era chamado de fenômeno, mas já demonstrava o porquê ganha esse aplido pouco tempo depois. No ano de 1995, com certeza Ronaldo impressionou o mundo após fazer uma partida mágica pelo PSV, que jogando pelo clube holandês, Ronaldo fez 57 jogos e marcou 54 gols. E hoje vamos relembrar o duelo pela Copa da UEFA entre PSV e MIPA da Finlândia, no ano de 1995. Confira! Logo no começo do jogo, aos 14 minutos, Ronaldo já abriu o placar para os holandeses. Legenda por Sônia Ruberti No final do primeiro tempo, Ronaldo tratou de ampliar para o PSV, marcando seu segundo gol no jogo. No começo da segunda etapa, Ronaldo cruzou para seu colega ampliar o placar. Música Aos 20 minutos do segundo tempo, Ronaldo dá sua segunda assistência no jogo. Música Este lance não resultou em gol, mas é simplesmente fantástico. Pouco tempo depois, Ronaldo já marcou seu terceiro gol na partida. Música 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 E ainda deu tempo de acertar mais uma caneta humilhante. Música O fenômeno terminou o jogo com 4 gols e 2 assistências, e o PSV venceu por 7 a 1. Mas e aí, ainda veremos outro 9 tão talentoso igual Ronaldo? Espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like e até a próxima. Música 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 Música